Essa jovialidade toda, que é a cara da cidade, eu recebo uma dupla que fez bonito, muito bonito, aliás, como o VJs, nos tempos áudios da MTV. E eles continuam seus caminhos por aqui, contribuindo com a cultura, contribuindo com a música e esse seu amor por essa cidade, que dá espaço para cada um. Até para os cariocas como eu, que vieram por aqui e se sentem absolutamente paulistanos. Eu quero dar boa noite a esta coisa linda, cantora de primeira grandeza, apresentadora monumental, que é a Sabrina Parlatore. Obrigado, meu amor. Obrigada, que é isso. E o meu brother, grande músico, cantor, apresentador, youtuber e mais outras coisas, né? Thunderbird. Olá, amiguinhos. Obrigado, minhas crianças, por terem vindo. Eu estou muito contente com a presença de vocês, porque vocês são daqui de São Paulo. Sim. E eu sou um agregado, mas que me sinto tão paulistano como vocês dois, com toda certeza. Vocês trabalharam juntos na MTV. Sim. Foi onde eu tive essa ligação de afetividade com vocês, porque, na verdade, eu tinha conhecido a Music Television lá fora e eu sou músico. Então, para mim, era tudo de bom. E, de repente, trouxeram para aqui. E vocês carregam essa energia, que eu disse, é uma energia, jovem, com vocês até hoje. Vocês são duas crianças, tá? Estou falando sério. E quando vocês querem se divertir aqui em São Paulo, com amigos, vai, qual é o programa certeiro? Quem fala primeiro? A Sabrina, lógico. Então vai. Esse visual italiano, essa classe italiana. Não é? Parla, Torre. Parla, Sabrina. Parla, é boa. Ah, Rony, como você falou, né? São Paulo é uma cidade maravilhosa, né? Que oferece muitas opções de cultura, de gastronomia. Então, o meu programa favorito em São Paulo é sair para comer. É sábia. É sábia. A sabedoria italiana. Claro. Porque sabe o que é bom. Eu acho que é isso também. Eu gosto mais de comer em casa com meus amigos, eu adoro isso. É gostoso. Não é? Eu acho que comer é a melhor vingança. É ótimo. É ótimo. Você estava falando da Mini Novecento. É. Mini Novecento, que foi patrocinadora do primeiro disco da minha banda, dos devotos de Nossa Senhora Aparecida. Jura? Ah, Eric, você patrocinou meu amigo? Enquanto gravávamos o disco, recebíamos pizzas maravilhosas. Eu fiquei sabendo que era o Tanner e eu falei, poxa, nada mais propício. É incrível. Fui algumas vezes na Mini Novecento da Vila Mariana para ouvir música clássica. Exato. Meu pai, maestro, sempre promoveu música no ambiente. Oito e meia, recolhiam-se os pratos, os talheres, música clássica. É isso aí. Que coisa maravilhosa. Voltava os talheres, mas eu voltava a comer. Isso. E isso é só na Mini Novecento? Só. Eu tenho no Speed Dial a Mini Novecento. Que legal. Eu sou freguês desde então. Ah, que coisa boa. Acho para sempre. Que bom, obrigado, porque é prazer. É incrível. Não tem nada, tá? Essa é boa. Bom, fora a Mini Novecento. Para ouvir música boa, por onde é que a gente vai? Então, eu recorro muito às unidades do Sesc, por exemplo. Eu fui recentemente a um show do Hildon. E foi espetacular, assim. Teve aqui, inclusive, no programa, já tem alguns meses. Eu gosto muito dele também. Fiquei do lado do Dario José assistindo o show do Hildon. E foi espetacular. Eu acho que as unidades do Sesc, elas... Cout, os dois? Cout. Dois Cout, completamente. E eu acho que o Sesc proporciona isso. Preços populares, cultura, música, teatro. Eu gosto muito do Sesc. Você sabe, Tanda, nós estamos passando aqui na... A Gazeta faz uma homenagem a São Paulo. E não sei se você chegou a ver uma peça muito bonita que se passa. Que eu olhei e disse, gente, o número de parques, o número de museus... É uma coisa absurda. Isso vai passando. Passando... Eu não acredito no que... A Gazeta descobriu isso e está passando toda hora na televisão. Aliás, porque ela é uma televisão. O São Paulo que a gente não sabe, que a gente não conhece. Não que seja subterrâneo. Está aqui, mas a gente não vê, passa sem ver. Bom, vamos imaginar um sábado. Sábado de sol. O que vocês fazem no sábado de sol? Sabrina, fala. A gente acorda tarde. A gente acorda tarde. É verdade. I'm not a morning person, né? Tem essa frase. Camisetas. Eu gosto de caminhar ali pela Vila Madalena. Sim. Olhar as lojinhas. Acho que é um lugar gostoso, vibrante, charmoso e com muitas opções também de restaurantes. Então é gostoso, sabe? Caminhar, tem cultura, tem galeria de arte, tem restaurante, como eu falei. Dá para fazer compras. É um bairro bem gostoso. Pode ser, Tander. Eu sou morador da Zona Oeste, então eu também frequento basicamente os mesmos lugares. A Vila Madalena já é um fenômeno, assim. Mas você falou dos parques, né? Perto da minha casa tem o Parque Vila Lobos, né? Que há muitos anos atrás, na verdade, era um depósito de lixo. De lixo, é verdade. E aquilo foi recuperado e hoje em dia as pessoas vão para lá para correr, para se divertir, às vezes para assistir um concerto. Acho que os parques públicos são essenciais em uma grande cidade. Seguramente. Eu acho que é o aparelhamento mais importante no Minha Trópolis são os parques públicos. Claro. As pessoas se encontrarem, se enxergarem. Isso, isso. Eu tenho que destacar também, assim, o advento das ciclovias, das ciclofaixas. Também botou o paulistano um pouco para se mexer. Eu acho isso muito positivo. O motorista paulistano aprendeu a respeitar o ciclista. Claro. O ciclista está aprendendo a respeitar também o pedestre. Tem que haver esse equilíbrio, esse chamado civilização, né? Sem dúvida, sem dúvida. Tem que crescer. Eu acho que São Paulo conseguiu isso. São Paulo sabe o que é? É uma cidade democrática. Ela é muito pluralista, né? Tem gente de tudo quanto é canto, de tudo quanto é... Enfim, todas as raças, todas... Pô, eu mesmo estou aqui, eu amo São Paulo, me digo paulista, mas eu não nasci aqui, nem fui criado aqui. Mas São Paulo te abraçou, né, Rony? Ah, claro. Eu te abraçou em todos os sentidos. Ah, sim. Seus programas de TV. Emocionalmente, profissionalmente. Meus filhos nasceram aqui. Sim. Minha mulher é paulistana. Você é responsável por uma das maiores bandas paulistanas de rock de todos os tempos, os Mutantes. Então, a gente não pode ser essa sua ligação com a cidade de São Paulo e com a cultura. Eu tenho muito orgulho disso. Vocês devoram essas feirinhas gastronômicas? O lugar virou moda aqui. Acho divertidíssimo. É? Acho muito. Você está vendo? As feirinhas gastronômicas aqui. Um dia me levaram para uma dessa, eu fui. Só de doce. Eu sou açucólatra. Então, foi muito bom. Ah, eu adoro. Passaram na televisão depois, né? Não me lembro disso. A pizza, por exemplo, nossa, que é um clássico que o Eric está fazendo aí, é uma coisa que eu não posso nem falar isso publicamente, que eu vou apanhar, mas pizza legal é feita aqui. Em São Paulo. Em São Paulo. Sim. Existem certos lugares em que as pessoas usam ketchup em vez de molho de tomate. É. Vocês sabem aqui o mesmo. Eu não quero dizer que é uma heresia. É só assim um pecado capital. É um horror, né? É um horror. 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 Existe. Mas por que se usava ketchup nessa certa cidade? Porque a pizza era muito ruim, né? Então você tinha que usar o ketchup para dar um jeito naquilo. Mas assim, eu conheço uma pizzaria nessa certa cidade excepcional de paulistanos, mas isso não é o caso. Isso não é o importante. Desculpe. Mas qual foi o tipo de gastronomia que cativou você, Sabrina? Ah, eu sou apaixonada por pizza também. Sim, claro que não é. Não, tem gente que, ah, coisa de dieta, não sei o que. Porque outro dia eu vi alguém falando, eu não como pizza desde os anos 80. Eu falei, ah, como consegue, gente? A menina de 900 tem um pizza integral. Como assim, cara pálida? Não, eu quero pizza, tem aquelas coisas, sem glúten. Hã? É. Uma coisa assim. Mas o que mais que você gosta? É muito bom. Eu adoro comida japonesa também. São Paulo também tem excelentes restaurantes japoneses. É plural nesse sentido. Você sabe que no Japão você vai ter muita dificuldade de comer sushi e sashimi, né? É mesmo? Ah, sim. São raríssimos os lugares que tem. Ah, meu Deus. É. Lá se come tudo frito. Ah. Tudo frito. Muito obrigado. Só grandes restaurantes e tal que fazem, que tem essa cultura. Mas são restaurantes tradicionais, etc. Não é uma coisa como aqui, que você é mais democrática. Você entra num restaurante japonês e... Não, lá é diferente. Mas nós absorvemos essa parte cultural mais legal. Eu não adiciono isso, sabia? Hã? Eu quando vou a restaurantes japoneses, levo o meu maçarico pessoal. Porque eu não como peixes cruz, não tem um cachê. Ah, legal, legal. Então eu adiciono um pequeno maçarico, é um mini maçarico. É pra você ver isso. E eu procuro... Sim. É, cruz jamais. Não, eu adoro. Aqui, com a minha mulher, também, sem sentido. Mas existem pratos da gastronomia japonesa que são cozidos ou fritos e tal, que são excelentes. Mas a comida árabe em São Paulo é uma tradição maravilhosa. Sensacional. E é indispensável. É. Você sabe... É indispensável. Olha, eu vou dizer uma coisa, com toda sinceridade. Amigos meus, libaneses e tal, insistem em dizer que a cozinha árabe daqui é excepcional. Sim. Bairro do Paraíso, né? É tradicional. Tem um monte, né? Uhum. Bom, a gente tá falando de... Você falou que foi ver o show do Hildo e que lá estava o Daniel José e tal. Dizem até que eu também hoje sou cult. Tudo bem? É verdade. Sim. Agora, onde é que você encontra mais vinis, quer dizer, gente apaixonada por esse tipo de coisa, que é cult também, né? O que que virou cult por aqui? Matador Sampaio, né? Tem várias lojinhas de... Tem a feirinha. A feirinha. Ah, eu vou muito lá. Que vende os LPs. Vou muito lá. Você comprou o quê? Relógios antigos, vinis. Você compra... Agora, você pode comprar, inclusive, fitas cassete. É. Voltaram à tona. Voltaram à tona. Tássia Reis, por exemplo, gravou o seu LP, o seu CD e gravou em fita cassete. Que é sensacional. Muito prático. O que a gente fazia em fita cassete? Nossa. Você tinha um TDK no seu... Ah, então não? Eu já inseri... Bom, a minha paixão por músico, como músico que eu fui, eu tive vitrolinha. Eu também tive vitrolinha. Depois tinha aquele cartuchão grande. O cartucho. Ele usava no carro também. Usava no carro também. Isso. A vitrolinha, quando você pegava um buraco... Isso, isso, isso. É verdade, é verdade. Meu Deus do céu. Eu sou um clássico, eu vou dizer, vou não dizer isso. Agora, quando o assunto é cultura aqui em São Paulo, eu acho que a coisa vira até um prato cheio. Porque, olha, o Tander falou agora, sabe? Do Sesc, que eu acho sensacional. Que são eventos, normalmente, até gratuitos, né? Às vezes, sim. Às vezes, né? É, eventos gratuitos. Tem exposições, tem museus. Eu não sei. Quando se fala em cultura, porque tem aquela história, né? Em cultura, as pessoas ligavam muito a Rio de Janeiro. Eu acho isso, até certo ponto, profundamente discutível. Acho que... É, no Império, talvez. É sim. De novo. Desculpa, eu adoro Rio de Janeiro. Você tem razão. Você tem razão. Não, mas assim, o Rio de Janeiro, eu acho que ele concentrou muito das indústrias fonográficas, por exemplo. Então, assim, o rock dos anos 80 girou muito em cima do Rio de Janeiro. Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha a vanguarda paulista com a Rigo Barnabé, com o Itamara Sansão, Grupo Rumo, Premeditando Becker. São Paulo sempre teve esse contraponto, né? Para nós, que somos músicos e filhotes de gravadora, a gente sabe disso. Eu não sei por que a série das gravadoras é toda no Rio de Janeiro. Eu gravava no Rio. Sim. Que maluco, coisa maluca, né? Hoje não existe mais isso. Não, hoje acabou. Já está tudo no Spotify, né? After you, ladies. Senão, não tem jeito, viu? Agora... Licença, bom apetite. Cheiroso, hein? Qual é o lugar preferido de vocês? Pode ser bar, pode ser restaurante, pode ser cartão postal, parque, o que vocês quiserem. Tem várias praças que eu frequento, inclusive lá perto do Vila Lopes. Eu moro também por ali, né? Várias pracinhas. Eu adoro, adoro caminhar, levar cachorro. Caminhar é uma coisa tão sensacional. Eu aprendi com o meu poeta predileto, Cecília Meirelles, que ela dizia que ela gostava tanto de caminhar, eu era garoto, não entendia muito aquilo, que ela seria capaz de dar a volta ao mundo a pé. Eu também. Adoro caminhar. Também gosto muito. A gente vê as coisas ao nosso redor, né? O que você gosta mais? Quando a gente está trancado em um automóvel, as coisas ficam muito difíceis. Eu comecei a pedalar, né? Então, a relação com a cidade muda muito, porque você começa a observar melhor as coisas, ouvir mais os barulhos. Sentir, né? O vento, a brisa. É excepcional, adoro fazer isso com os amigos. Às vezes eu vou até o elevado Costa e Silva, com o meu cachorrinho Hickenbacker. Que bacana, né? A gente faz uma volta inteira ali, porque é muito divertido. Mas um lugar que eu adoro em São Paulo, que pra mim é imprescindível, e assim, eu não abro mão, é o meu sofá. Adoro o meu sofá, eu adoro ficar no sofá e lendo, ouvindo música, fazendo música, assistindo televisão, adoro televisão, como eu gosto de televisão. Eu sou um cara que fica na televisão, assim, muito tempo, assim. Então, assim, eu prazo muito esse lado também. E não tem aquela coisa da polícia, né? No Rio tem muito esse lado da polícia, né? Tipo, ah, você não foi pra praia? Não, não, não fui pra praia. Tem uma cobrança estranha, né? Eu adoro ficar em casa também, adoro. Também adoro, prazer, né? Ah, meu prazer maior... Recomendo a todos. É, meu prazer maior é estar na minha casa e receber meus amigos. Eu sonho com isso todos os dias. Agora, como você tá de bike, eu vou dizer a pé de moto, de bike, de carro, de ônibus, andar por São Paulo é sempre uma coisa muito legal. Agora, eu queria encerrar da seguinte maneira. Por que São Paulo merece todos os aplausos? Eu acho que é uma cidade que justamente acolhe, né? Acolhe. Todo mundo, né? Tanta gente de diversos estados do Brasil e muitos estrangeiros também, né? A gente encontra por aqui, refugiados, né? Essa falácia de que São Paulo é fria, de que São Paulo... Isso me irrita profundamente. São Paulo que amanece trabalhando, né? Não, 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 não. Não, obrigado. Mãezona. Mãezona, não é? Não é a mãezona. Com essa placa horrorosa que você segura aí, Andréia... Sim. Nós estamos só 18 minutos conversando, eu acho muito pouco tempo, mas de qualquer maneira... Eu também acho, Andréia. Não é? Eu queria agradecer primeiro a você, Tander, meu brother. Obrigado pelo convite de novo. Sabe que eu gosto de você pra burro, né? Você disse, eu também te adoro. Essa coisa aqui, linda. Sabrina. Sabe? Ela é linda. Ela, olha, é linda. Sabrina entrou na MTV. Por fora também, é linda por fora também. Não, é linda. Por fora também. A Sabrina entrou na MTV, em pouquíssimo tempo, ela já era a primeira dama da MTV. E foi a primeira dama da MTV enquanto esteve lá. É verdade. É, depois galgou outros espaços, conquistou outros territórios. Mas enquanto esteve lá, a primeira dama. É isso aí. É, depois galgou outros espaços.